Martelo? Como que eu vou comer qualquer coisa com martelo? Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho, galera, sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu de fato virei um brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra dar essa notícia pra vocês e agora fique com o vídeo que tá muito top. Fala, galera, beleza? Aqui é o Heraldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo as duas lindas de desafios de comida aqui no canal pra um super desafio. Como vocês sabem, do meu lado direito tem o triturador. O triturador que esmaga! E do meu lado esquerdo temos ela. Minha trituradorzinha. Que come como um tubarão. Péssimo. Tubarona, tubarona. Nossa, agora eu não entendi. Como que funcionará o vídeo de hoje? Basicamente, a cada rodada, a produção estará um prato específico de comida pra nós três comermos. Ou seja, se for macarrão, vai ser macarrão pra mim, pro Biel e pra Jade. Porém, a comida que nós vamos comer será a mesma, mas a forma como nós vamos comer será diferente. Então nós vamos sortear um objeto aleatório pra usarmos como garfo, né? Pra usar pra, de fato, comer aquela comida. E quem conseguir comer aquela comida mais rápida, marca ponto. Antes, então, da gente ir pra nossa primeira rodada, eu queria pedir pra você deixar o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo. Fala rápido, uma meta de like. 100. Diferente de 100. 150. 150. É, 150. É difícil, né, Bia? É 150 likes, não é 150 não. Ah, 150. Confio em vocês, rapaziada, né? 150 likes nesse vídeo é a nossa meta. E não se esqueça também de se inscrever no canal, se você não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo nesse maravilhoso canal. Fechou? Vamos agora parar de enrolação e vamos pra primeira rodada. Então vamos começar. Primeira rodada tá aí, mas antes, sorteio. A comida tá aqui, pra vocês não falarem que a gente já está roubando a comida pra algum dos participantes. Ela está aqui. E antes da gente revelar, vamos sortear com o que cada um vai comer. Começando com a tubarãozinha. Tubarona. Tubarona, tá? Rashi? Será que é comida japonesa? Se for comida japonesa, já decidiu bem. Eu vou comer o que está aqui nesta rodada com abridor. E pra mim sobrou uma espátula. Espátula não é aquela coisa que corta bolo? Também. Eu até agora tô sem entender como é que eu vou conseguir comer uma comida com isso. Isso aqui não era de passar em chantilly? Meu Deus, não cabe. Vamos então descobrir o que nós vamos comer e vamos ver quem vai comer primeiro. Um, dois, três e... Macarrão? Consegui? Me dei bem. Você também não vai saber comer macarrão com rashi? Não, mas na comida japonesa tem macarrão também. Mas não é desse macarrão aqui não, é diferente. A gente improvisa, é melhor que um abridor e uma espátula. Vamos então ver quem consegue comer mais rápido em três, dois, um e valendo. Tá muito difícil. É difícil fazer uma macarrão agarrar nisso aqui. Tá por complicado. Eu gosto do caldinho. Não dá pra pegar o caldinho aqui. Só se chupar, né? Acabei! É a vida, né? Biel ganhou. Comeu mais rápido. Inclusive, já já achei que se esse dá melhor. Mas tá difícil, tá escorregadio. Se fosse comida japonesa, eu ia me dar bem. Eu avisei. Tá, Biel. Não precisa ficar jogando na cara. Tem mais rodada. Tem, tem um monte de rodada ainda. O Biel saiu na frente. Tá com ponto, mas vamos pra segunda rodada, que na segunda o placar pode ser diferente. Vamos para a segunda rodada. Ok, vamos então sortear, começando com você, tubarona. Eu novamente, um garfo. Qualquer comida dá pra comer com um garfo. Então me dê bem. Garfo, a Jade, se deu, fui bem demais, tá? Pegador. Eu só saio com os treinos aleatórios, né, mano? Pelo amor de Deus. Pra mim, sobrou alicate. Alicate. Na moral, Alicate, tipo, alicate, alicate? Alicate, ferramenta, alicate. Bom, rapaziada, todo mundo já tá com seus utensílios. Vamos então ver o que nós vamos comer com os nossos utensílios. Esse alicate, você toma o que é que não é brinquedo não, tá, Biel? Tá bom, eu sei. É. Eu sei. Mano, alicate, eu só vou poder arrumar meu violão, tá ligado? É, e você também. O seu também não é brinquedo não, você fica esperta. Coisa de comer, né, ué? 3, 2, 1, e... Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, um bife. A gente come bife com garfo, me dei bem demais. Com certeza eu vou ganhar um ponto pra mim. Pegador também é ótimo pra pegar carne e comer ela de uma vez só. Eu acho que bife não tem parafuso. Vamos então ver quem vai comer o seu bife primeiro em 3, 2, 1, valendo. Eu acho que bife tá duro, Larissa. Pai, vocês demoraram na primeira rodada e ele esfriou. Vou montar uma estratégia melhor. Eu vou enrolar ele assim e... Tá difícil comer, viu, galera? Olha o alicate, não é, mano? É escurrigadinho. Mano, esse bife tá muito duro. Se ele tivesse mais massinho, eu tinha chance. Calma aí, você tem uma borracha, Larissa. Acabei. Acabei. Não tem mais nada aqui, vocês estão vendo. Eu ganhei, eu ganhei. Um ponto pra mim, um ponto pro Biel. Inacreditável, cara. Ela já acabou tudo. Comeu tudo, já. Ficuradura, né? Tubarona. Tubarona, né? Eu adoro a carne. Bom, a Jade, então, realmente pontuou. Um pra Jade, um pro Biel e zero pra mim. Vou acabar de comer esse bife, porque por mais que esse legedor ele tá muito gostoso. E vamos pra próxima rodada. Então agora vamos de terceira rodada. Vocês não acompanham o vídeo atrás das câmeras, mas o Biel de vez em quando dá umas sortadas. Então eu vou deixar ele começar sorteando. Não sei por que você fala um negócio desse ao vivo assim, mas tudo bem. Foete, o que que é isso? Foete. Ah, que negócio de bolo, Biel. De coisar bolocinho. É isso? Aham. Misericórdia. Bater bolo, bater dor de bolo. Bom, minha vez e eu, meus amigos, eu vou comer como colher. Finalmente alguma coisa que de fato serve pra comer. Agora eu vou comer com espremedor de batata. Meu Deus do céu, nem sabia que isso existia. Não, gente, pera aí. Inacreditável. Eita. Inacreditável como eu vou comer com isso aqui. Que pelo amor de Deus, como? Tem dois tipos de problemas. Os meus e os seus. E esse é seu, tá? Mano, eu vou bater bolo com isso aqui. Meu Deus do céu. Tomara que seja bolo mesmo, né? Um ovo, sei lá, qualquer coisa. Vamos então ver o que que nós vamos comer em 3, 2, 1 e... É, feijoada, vocês viram aí. Eu acho que essa feijoada, olha só, tá com um aspecto meio estranho, meio aguada. Lara, foi você que fez. É, eu precisei pôr um pouquinho de água no feijão pra render, né, gente? Entendi. Pra render. É. Bom, vamos ver então quem comece a essa feijoada. O meu só tem água. Para de reclamar, Riel. E não pode beber, não é? É pra comer com fuê, tá? Não pode beber com como? Para de reclamar do feijão. Olha a minha ferramenta. Vamos então começar em 3, 2, 1 e... Valendo! Ó, o feijão já grudou aí, dá pra comer. Eu preciso aproveitar minha vantagem. Tô conseguindo pegar muito pouco. Ah, eu vou exprimir mais feijão aqui, vai virar um purê de feijão. Acho que tá dando meio errado isso. Tá dando. Larissa, eu posso fazer assim? Ô, Riel, sem virar tigela pra você ver. Aquilo que eu tô vendo, eu acho que eu vou acabar primeiro. Acabei. Com essa rodada eu também pontuei. O jogo está totalmente empatado. Vamos para a próxima rodada. Ó, já vi que tá tudo empatado, né? Todo mundo fez um pontinho. Então essa vai ser a última rodada. Ó, ó, não, não, não. Tirar as ferramentas primeiro. Aqui, vai o Reinaldo primeiro, porque ele não começou nenhum momento. Vai, Reinaldo. Martelo? Como que eu vou comer qualquer coisa com martelo? Tô de medo, mas... Será que existe pior do que o do Reinaldo? Concha. Convencional, eu acho que vai me dar bem. E pra mim sobrou exatamente o canudo. Canudo? Tomara que seja uma coisa líquida, né? Eu não sei o que vai ser. Eu não posso esperar nada dessa rodada. Eu só tenho que torcer pra vencer. Vamos descobrir o que vai ser essa última comida que vai definir o jogo inteiro. Vamos lá. Três, dois, um... Sorbete! Vamos lá. Três, dois, um... Valendo! Como que eu vou comer com martelo? Vou ir... Aqui assim, né? É. Eu vou ficar amassando aqui até virar um milkshake. Depois é só usar o canudo e... Ai, que beleza! O meu milkshakes! Olha só que coisa linda, ó! Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai ser mais fácil de tomar. É, galera. Eu nesse desafio tô só existindo. Não tem como comer com isso aqui. Não tem pega nenhuma. Acabei. Tem mais, não? Não, só porque eu tava quase... Já era de se esperar, né? O martelo nem me levar a lugar nenhum. A Jade conseguiu ser a mais rápida. Teve um pouquinho de sorte também, mas conseguiu ser a mais rápida. E com isso o placar ficou 2x1x1. A Jade venceu. Jade? É um dom. É um dom que eu tenho. Parabéns. Eu acho que com isso eu posso encerrar o vídeo de hoje, né? Esse foi o desafio. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. Que eu posto dois vídeos diários pra vocês. Me siga em todas as redes sociais. Pra você ficar por dentro de tudo que eu faço na minha vida. Meu Instagram, meu TikTok. Vai por mim. Me siga em tudo. Vale a pena. Vocês vão gostar. O canal da Jade e do Biel também estão na descrição do vídeo. Pra você poder conferir o canal dos dois. Tem muito vídeo muito bacana no canal dos dois. Então vai lá pra vocês conferirem. Assim como o canal de todo mundo da Elo que também tá na descrição. E o canal da Elo mesmo. Sei o canal da Elo que também vale a pena. Fechou? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... PÁ! E aí Tchau. Tchau. Tchau.